Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, pessoal É de manhã agora aqui, pra mim eu já moro 8h50, 7h50 né, 8h50 pra vocês aí, pessoal Tô vindo aqui hoje, mais uma entrega aí, comprovação de entregas Tô aqui fazendo entregas aqui há algum tempinho já, entreguei bastante piques hoje Mandei 3 piques de mil reais agora cedo Alguns piques menores, bastante skins, ontem à noite foi todas as headlines foram entregues aí pro pessoal Não faltou nenhuma, o pessoal já tudo aceitou as headlines aí A não ser que alguém tenha esquecido de fazer formulário né E agora a gente tá enviando, eu tô enviando aqui mais algumas propostas Tô enviando de pouco em pouco porque tá dando muito erro, cara Tá acontecendo muito erro aí na Steam, muito erro em propostas Bora lá, pessoal Nesse vídeo também vou tá anunciando o formulário do 3Trend, beleza? Brindes atualizados, já comprei bastantes brindes, tô no meu inventário Tô comprando mais, tô vendendo algumas skins ali E esse mês os brindes estão um pouco melhores, beleza? Devido ao atraso que a gente teve mês passado lá Peço desculpa a todo mundo, cara E, cara, vamos lá, vamos pra cima Deixa eu aceitar no celular aqui Hoje vai ter ainda mais ou menos 63 desenhos além dessas Já finalizando os brindes do mês passado, ok? Não vai finalizar todos porque tem algumas skins que vão liberar daqui 3 dias Então é de 10 dólares, brindes de 10 dólares e 15 dólares Vai finalizar daqui 2, 3 dias, ok? Aceitei aqui, pessoal E, cara, pode continuar fazendo o formulário aí Cara, quem tiver o formulário aí Pro 3Trend, já repostou, não tiver feito Pode fazer, tá aí, ó Os brindes atuais aí você vai poder escolher Pix, brinde Ou via Pix, via brinde normal Ou em especial de depósitos Brindes iniciando em 3 reais 6, 50, 8, 10, 15, 25, 60 É... 75 a 200, 250 a 400 E de 800 até 2 mil ou 1 mil no Pix, beleza? Mesmo sistema de Pix aqui Tá igual E o sistema aqui de depósitos especiais Mudou um pouquinho Esse mês agora se você depositar 15 vezes de 1 dólar ou mais Você ganha uma nova evolução Lembrando que esses brindes especiais São sempre final do mês Junto igual o Pix, tá? Sempre final do mês AK-47 para 3 Alpineonor Alpineonor Faca no valor E brinde via Pix de mil reais Igual teve 3 pessoas aí Que ganhou o mês passado, ok? É garantido, pessoal Lembrando, não tem aqui nada É sorteio É tudo garantido, beleza? Quem fez o maior depósito esse mês Foi o MTK Novamente MTK aí Bravo Acho que se eu não me engano Ficou entre 1920 Ou foi 1820 Foi 1200 É, 1820 Pelos formulários que ele fez ali Então, cara Esse foi o maior depósito do mês E... Deixa eu ver aqui O Rambo ficou em segundo com... 589 O Rambo ficou em segundo com 589 Pessoal, e seguinte Vai ter um novo sistema aí Em breve aí Você botar O pessoal aí que estiver utilizando o código aqui Vai ter uma plataforminha Para poder ter controle E em breve, pessoal Vai ter um anúncio para vocês Muito legal Quem aí usa meu código no CS Bonet Vai ter um outro brinde aí Que em breve vocês vão ficar sabendo, tá? Em breve vocês vão ficar sabendo Manos Temos 476 dólares Brindes enviados Vamos fazer o seguinte, cara Vamos fazer o seguinte Vamos Dar um F11 aqui Vamos abrir 476 Cara, vamos abrir 10 lula 10 lulinha Bora lá Pera aí, pessoal Que minha cachorra quer sair Pera aí, pessoal Desculpa a demora Tive que deixar minha cachorra sair Cara, aqui onde eu moro Tá muito frio Ela teve que dormir dentro do quarto Pessoal 436 dólares Bora lá 10 lulinha Mano, vamos dar bom Lula Pelo amor de Deus Uma vezinha Vai A presa das caixas Tá caindo um pouco Acho bom Tava muito caro Tá? Agora a presa das caixas Tá voltando Ao normal de antes Só que eu acho Ó, não foi profit, cara 94 dólares Gastamos 290 Ai Cara, vamos abrir a nova caixa Aqui da Xande Arcade Aqui E torcer pra dar bom, cara Mano, olha isso Pelo Instagram Doppler Carambit Firecept Cara, tem muito skin legal Nessa caixa, mano Cara, uma Assim móvel aqui pra frente Estaria ótimo Opa 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 Calma aí 27 114 182 Gastamos 130 Boa Deu uma recuperada legal Caixinha top Deu um profitão pra gente Só que a gente tá no prejuízo Ainda que a gente perdeu muito Na outra ali Mano, essa USP aqui pra gente Agora seria interessante, hein Uma Alpsimov Olha lá Alpsimov Caraca, por que não pedia Butterfly, mano Passou 4 Butterfly, cara Tá bom 64 Eu não vou reclamar 3.3 Que isso Opa Voltou a operação No CSGonet, cara Vou fazer um vídeo da operação Vou fazer um vídeo da operação Em breve Vou fazer um vídeo da operação Vamos ver aqui 2.79 Não 2.69 Uma Olha lá 10 dólares Que isso, mano Opa Agora o CSGonet Tá voltando Vamos ver aqui Pessoal 1.77 Não dá pra abrir o win É muita cara Não dá pra abrir Essa daqui Essa daqui Shadow case Mano, shadow case Em modo rápido Shadow daggers Só que não Cara Tomamos prejuízo? Tomamos Mas se você for calcular Com o código 3.3 Você ganha 40% de bônus A gente perdeu o bônus ali Então não vou reclamar, não Vou reclamar, não Perdemos o bônus Estamos no profit ainda Você depositar aqui Com o 3 trend 3.50 Você vai ter o que a gente iniciou Um pouquinho mais, na verdade Então, cara É profit É profit Pessoal, é isso Basicamente isso Comprovação de entregas Pra vocês Novos brindes Desculpa a demora Esse mês Vai ter uma boa recompensação Pra vocês E em breve, pessoal Pra quem gosta De FPS Vai ter uma notícia Muito boa pra vocês Aí Beleza de vocês Ganhar dinheiro de graça Fica de olho É nóis Valeu